Tem poder O Deus que eu sirvo tem poder Hoje um milagre em tua vida vai fazer Ele entrou lá em Jericó E atendeu um cego que clamou Lá em Betânia o morto há quatro dias ele ressuscitou É o quarto homem da fornalha de fogo Ele caminha por cima do mar Acalma a tempestade e o vento faz o sol parar Ele faz Tem a chave do inferno e da morte É o Deus forte, o leão de Judá É o caminho, a verdade e a vida Outra saída não há Tem poder, tudo poder O Deus que eu sirvo tem poder Hoje um milagre em tua vida vai fazer Tem poder, tudo poder O Deus que eu sirvo tem poder Hoje um milagre em tua vida vai fazer Ele é doutor em medicina Ele é o mestre por excelência É o dono da sabedoria e de toda ciência Ele é o bem, o homem do pecado Se fez um réu em meu lugar Morreu naquela dura cruz pra me salvar Mas outros dias visceu a morte Todo o inferno se apavorou Jesus me deu a vida eterna Para o céu que eu vou Tem poder, tudo poder O Deus que eu sirvo tem poder Hoje um milagre em tua vida vai fazer Tem poder, tudo poder O Deus que eu sirvo tem poder Hoje um milagre em tua vida vai fazer 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 Tem poder, tudo poder